4 formas diferentes de usar uma escala improvisar. Bem-vindos ao meu tutorial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá, bem-vindos aqui ao meu tutorial de como usar uma escala de 4 formas diferentes a improvisar. Então, vou-vos mostrar 4 maneiras incríveis de usar uma escala quanto a um acelar. CIDADE NO BRASIL A primeira maneira para improvisar com uma escala que vocês podem fazer, isto são estudos avançados que eu costumo dar aos meus alunos de guitarra, a primeira maneira é usar intervalos de terceira. Reparem que eu estou aqui a fazer um pequeno solo, isto é num tema que é o blue bossa, eu sou a pôr os 8 primeiros compassos e fazer um solpe de terceiras, ok? Que, obviamente, se eu fizesse terceiras o tempo todo ia ficar um bocado chato. Então eu faço uma terceira, aqui outra terceira, uma terceira, uma terceira, uma terceira, uma terceira, mas entre cada terceira, o intervalo que faço é meio tom. Aqui mais uma terceira, aqui uma terceira a descer. Tente variar também a direcção das terceiras, umas a subir, outras a descer. Por acaso aqui é tudo a subir, aqui a descer, aqui a subir, aqui a descer, aqui a subir e aqui a subir. Portanto, a ideia é não fazer, quando vocês estão a fazer um exercício com uma escala, é não estar a fazer com um exercício estúpido que é... É tentar, quando vocês estão a fazer isto, tentar serem minimamente musicais, de maneira que soa, por exemplo... Vão ver, assim, soa musical, vão fazer terceiras para cima e terceiras para baixo. Portanto, isto é a primeira forma. Vamos ouvir, aqui no exemplo do piano. Pronto, este será o primeiro exemplo. No segundo exemplo, vamos usar cestas. Portanto, em vez de fazermos as cestas sempre na mesma direcção, que seria... Neste caso, estou a usar o modo dólico, então... O que eu vou fazer é variar a direcção. Então, posso fazer uma para cima, uma para baixo... E tentar variar a direcção das cestas. Como, por exemplo, no exemplo que eu tenho aqui. Enquanto estou a fazer uma cesta para cima, uma cesta para baixo. Uma cesta para cima, uma cesta para baixo. Claro que entre cada cesta, estou a usar um meiton. Que é para isto soar minimamente bem. Porque se eu fizesse cestas, conseguia fazer de 4 ou 5 cestas na guitarra e não conseguia fazer mais. Já estão a ver aqui, é tudo cestas para cima e cestas para baixo. Vou olhando a direcção. Se eu só fizesse cestas e isso soar assim. Isto é uma cesta. Agora uma cesta. Agora uma cesta. Tem que andar aqui sempre aos saltos. Só tem que variar um bocado. Tem que fazer. Portanto, como veem, fica muito interessante. Eu estou sempre aqui a fazer um movimento de cestas. Umas para cima e umas para baixo. Mas estou a fazer de uma forma que isto soa musical e nunca é exercício. A maneira como eu ensino os meus alunos de guitarra é sempre assim. Ou os meus alunos de improvisação, seja qual for o instrumento que eles tocam. A maneira que eu ensino sempre será de eles criarem técnica, mas em prol da música. Portanto, todos os exercícios que eu ensino, eu ensino em prol da música. O próximo exercício eu costumo chamar de Czerni. Como eu estudei piano, havia alguns exercícios para pianistas que era o Czerni, que era a escala da velocidade, em que basicamente era escalas para cima e escalas para baixo muitas vezes. Neste caso eu estou a fazer quatro notas seguidas, mas vou variando a direcção delas. Então... Portanto, soará mais ou menos assim um exercício enquanto estou a fazer o blue bossa com a cascata de notas ou o Czerni. Vamos ouvir aqui o exemplo. Portanto, a ideia é, mais uma vez, repetir o mesmo motivo melódico. Aqui neste caso estou a fazer três vezes para cima. Depois aqui já estou a descer o motivo. Portanto, é sempre quatro notas seguidas. Aqui até repito várias vezes. Agora o novo motivo. A subir. A subir. A subir. A subir. Agora a descer. Sempre com quatro notas seguidas. E a ordem que eu vou fazendo é, se formos a ver aqui, eu sempre a primeira nota de cada grupo a subir. Portanto, Dó. Ré. Mi bemol. Agora o próximo eixo vai ser... Si bemol. Então a partir de si bemol, cada grupo de quatro notas que eu fizer, vai descer uma nota. O eixo vai começar sempre um tom abaixo. Temos si bemol. Lá bemol. Sol. Fá. Agora temos aqui um novo eixo. Começa em si bemol. Porque é subir. Então agora si bemol. Por acaso aqui subir para Ré. Mi. E etc. Vocês estão a ver a ideia. Portanto, a ideia é fazer quatro notas seguidas pela escala. Começando sempre em graus diferentes. Portanto, primeiro, segundo, terceiro. E depois variando a direção das melodias. Vamos a ver aqui este exemplo. Estão a ver se soa muito bem. Obviamente que estes exercícios que eu estou aqui a ensinar são pequenos doces que vocês vão usar na vossa improvisação. Não vão fazer um sol assim o tempo todo, senão vai soar também um bocado para a teta. E finalmente, a quarta maneira de solar diferente usando uma escala é basicamente usar um arpejo 1, 3, 5 ou uma inversão e uma nota a seguir ou metida no meio. Então, por exemplo, nós temos este arpejo que é o arpejo de Dó menor invertido, portanto na segunda inversão. Estou a fazer 3, 1, 5. E o que eu vou fazer é fazer uma nota no final deste arpejo. Ok? Juntei aqui uma nota. E agora, se eu fizer o arpejo para baixo, percorrendo a escala, será... Vou deixar um exemplo. Outro exemplo é, por exemplo, fazer ao contrário. Fazer... Eu vou sempre fazer um arpejo e mais uma nota. Ou então uma nota no meio. Poder ser... Seria, por exemplo, um exemplo de fazer um exercício com arpejo. Notas ou notas seguidas. Então vamos ouvir este exemplo aqui. Mais uma vez, o que eu estou a fazer às vezes é... E o que eu gosto de fazer é variar um bocado a forma como eu resolvo as últimas duas notas finais. Nós vamos ver aqui. Por exemplo, aqui estou a resolver sempre as duas notas para baixo. Mas aqui, neste caso, neste exemplo, já estou a fazer as duas notas para cima. Portanto, vocês têm montes de opções que vocês podem ver aqui nestas variações que eu uso aqui em baixo, que já vamos ver. Portanto, há montes de variações possíveis. Mas já vamos ouvir, então, este exemplo aqui. Pronto, como estão a ver, soa lindíssimo isto e há montes de possibilidades para fazer com as variações dos arpejos. Eu dou aqui um exemplo. Portanto, eu tenho aqui um exemplo que será... O primeiro exemplo será... Será o primeiro exemplo. Então, eu estou a fazer o arpejo de mi bemol dó sol. Portanto, eu estou a fazer o arpejo de dó menor. Mas, a seguir, estou a começar com o arpejo de dó menor também. Mas, aqui, eu estou a pôr uma nota... A quarta nota, porque isto será sempre arpejo mais um. A quarta nota, eu estou a pôr não no fim, mas aqui no terceiro lugar. Então, fica o que está aí, que será... Será... Vocês também podem ver isto como se fosse o arpejo de lá bemol... E bemol dó lá bemol a descer para baixo, não é? Não é? Então, este segundo caso pode ser visto de várias maneiras. Ou temos a nota que somamos no final, ou temos a nota que somamos em terceiro lugar. O terceiro exemplo, já é o mais óbvio, que é... Que já muita gente usa, não é? E o quarto exemplo que temos aí, que será este que está aqui... Sol, mi bemol... Sol, mi bemol, dó, si bemol... É a mesma coisa que o anterior, mas a descer. E o exemplo a seguir é a mesma coisa, só que em vez de termos, então, mais uma vez, as duas notas finais, ou a nota que nós estamos a somar, em vez dela ir para baixo, em vez de resolver para baixo, que é o que está aqui, estamos a resolver a nota para cima. Este exercício, por acaso, eu criei este exercício um bocado, por acaso de ouvir grandes pianistas como Herbie Hancock, ou Joyce Avenul, ou Chick Corea, eles fazem este tipo de arpejos, muitas vezes nos solos, e eu saquei isso de ouvir. Então, neste caso, temos várias possibilidades. Portanto, eu posso fazer um arpejo... Portanto, eu posso fazer o arpejo de várias maneiras. Posso começar na posição fundamental... Como posso começar... A meter a nota para dentro... Como posso começar com uma primeira inversão... Como posso começar com a segunda inversão... E posso começar com a segunda inversão... E posso começar com a segunda inversão ao contrário... E depois, claro, posso misturá-los todos. Vamos ver aqui, misturei-os todos. Pronto, para acabar agora este tutorial... Eu vou fazer este tipo de solos... Sobre uma base que é o tema... O globo-bossa. Vocês vão ver que eu vou estar sempre a misturar isto. Então... Uh! Vamos começar então com as terceiras. Ou seja... Seja. Vamos lá, vamos lá. E aí Pronto, como é óbvio, quando vocês estiverem a fazer este tipo de exercícios, o que eu costumo fazer é, às vezes quando estou a improvisar, sou capaz de fazer um sol de 2 ou 3 cores inteiros, em que estou a fazer um discurso normal de melódico, de melodias, e depois uso isto como docinho. Sou capaz de pôr, por exemplo, 8 compassos, ou 16 compassos, ou usar só terceiras, ou, por exemplo, alternar entre um sol normal e fazer um sol com estes arpejos mais um, ou fazer um sol normal e alternar com 5 ou 4 compassos com as ideias a subir a descer com o Czerni, e por aí em diante. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se quiserem saber um bocadinho mais, vão aqui ao vídeo em baixo, à descrição, onde vocês podem ter acesso aos meus outros cursos de composição, que é um curso também de improvisação, e ao meu novíssimo curso de Word Music Rhythm, que é o curso de Word Music Rhythm, Gamal Attack e Conacol, que é um curso fabuloso e super completo. Portanto, podem ver aqui em baixo, entretanto, se quiserem participar num desafio que eu faço a todos os músicos de todo o mundo, que é tornarem-se compositores geniais em apenas 3 dias, eu tenho um programa que acabou de sair, vocês podem ver aqui em baixo, que se chama Desafio Gênio Compositor em 3 Dias. Isto parece um bocado arrogante, mas na verdade, se vocês seguirem o que eu ensino neste pequeno curso de 3 dias do Gênio Compositor, vocês vão conseguir construir temas fabulosos em apenas 3 dias, mesmo que nunca tenham composto de música. Eu revelo-se segredos e algumas bases harmónicas que vão fazer toda a diferença. Portanto, se quiserem, participem no desafio Gênio Compositor em 3 Dias, aqui em baixo. E pronto, é tudo. Muito obrigado por terem assistido neste tutorial. Espero que continuei a ver os tutoriais aqui no meu canal de música. Portanto, todas as semanas eu vou fazer um ou dois tutoriais, dicas de música, tanto para improvisar, como para composição, como para arranjos, como para misteria do ritmo, de Gamal Attack e Conacol, como também para solos por intervalos ou improvisação. Espero que tenham gostado e, por favor, antes de sair embora, subscrevam o canal ou deixem um like neste vídeo e um pequeno comentário, porque assim isso vai me motivar a continuar a fazer estes tutoriais para vocês. Muito obrigado e até à próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri